Crenças maternais, gente. Como eu ouço mãe acabando com o filho. Ah, é porque ele é desajustado mesmo. Ah, é porque ele é problemático. É porque ele é pregajoso. Gente, para com essas afirmações. Porque isso, quando você fala é uma afirmação maternal, é muito poderosa. Sabe aquela praga de mãe que fala? É como se fosse isso. E ele tá ouvindo o tempo todo você dizer. Ai, meu filho é chato. Ai, você é chato. Ai, ô menino chato. O que o teu filho vai ser? Chato. Agora, se o meu filho tá num comportamento chato. E eu falo, ô abençoado. Vem cá, abençoado. Abençoado, deixa eu te falar uma coisa. O mundo precisa de crianças alegres e felizes. Esse seu comportamento aí, nhenhenhen, nhenhen, 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 não tá legal, abençoado. Por favor. Você não é assim, que eu sei. A tua essência é outra. Vem cá, não. Beijinho, mamãe. Beijinho, mamãe. Olha como eu mudo o diálogo. E eu falo esse povo de experiência própria que eu já chamei tantos. Gente, chato, chato. Ai, quando eu parei com isso, falei, vamos mudar. Vamos mudar a frequência. Vamos mudar a comunicação. Vamos mudar o pensamento. Vamos mudar o sentimento. Transforma. O que eu colho são transformações.